Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem na graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para iniciar mais um momento maravilhoso de estudo da lição. Na verdade, nós vamos conversar sobre as principais ideias da lição da semana. E estamos começando um novo trimestre, um novo tema. Você já tem sua lição? Ainda não? Então, olha, já adquira a sua. O tema desse trimestre é Fazendo Amigos para Deus. E a primeira lição, o primeiro sub-tema que iremos estudar é uma pergunta. Por que testemunhar? Sabia, muitas pessoas hoje são tocadas pelo Espírito Santo, recebem um incômodo no coração e elas não entendem o que pode ser. É o Espírito Santo tocando no coração delas para que elas conheçam a Deus. E sabe quem são os agentes de Deus para falar com essas pessoas? Sobre Ele, você e eu. Durante todo esse trimestre, nós vamos conversar sobre esse assunto e saber como fazer isso. Mas antes, convido você a fechar os olhos para que oremos pedindo a Deus a sua presença nesse momento. Feche os teus olhos. Grande Deus, pedimos tua direção e tua guia. Seja conosco nesse momento, ó Pai. Dirija-nos e perdoa os pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O verso principal da semana está em 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4 e diz assim. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus oferece diariamente sua graça para todas as pessoas. Todas as pessoas recebem, sim, a visita do Espírito Santo apelando, falando ao coração. E nossa função, nossa missão em todo esse universo, sabe o qual é? É lembrar as pessoas do que Cristo veio fazer por elas. Como diz lá em Lucas capítulo 19, Jesus veio salvar e buscar o perdido. Isso mesmo. Essa é a missão de Cristo. E quando assim fazemos e explicamos para as pessoas o que elas precisam saber sobre esse Cristo que veio buscá-las e salvá-las, nós estamos sim respeitando o que Tiago no capítulo 5 nos disse, que é tirar as pessoas da ignorância. Participando dessas pessoas do que Cristo veio fazer por elas. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, muitos querem oferecer a Deus, assim, uma ação agradável, querem agradar a Deus. Alguns escolhem longas peregrinações, longas rezas, sacrifícios, testemunhar em outro continente. Quando, na verdade, tudo que Deus precisa é que você fale com a pessoa sobre o que Ele fez por você. Aí, com seu vizinho, com seu amigo, com seus familiares. Tudo que Deus precisa é que você fale para as pessoas o que Ele fez em sua vida. Olha, eu quero forjar uma frase com você já no início, na primeira lição. E a frase é o seguinte. Mais importante do que o que eu faço para Deus é o que Deus fez e faz por mim. Guardou? Porque o testemunho é isso. Isso é o testemunho. Testemunho é falarmos do que Deus fez por nós. Falarmos mais do que o que eu faço para Ele. Amigo e amiga, nós não podemos oferecer às pessoas o que nós não temos. Só há um jeito de conseguimos testemunhar de Cristo de maneira digna ao que Ele tem feito por nós. É refletirmos sobre o que Deus tem feito por nós. Nós precisamos lembrar de tudo que Deus já fez. Refletir, parar, ler Sua Palavra e poder estar consciente das obras de Deus. Em nossa vida. Quando assim o fazemos, nós não vamos contar histórias sobre Jesus. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar uma experiência. Foi o que aconteceu comigo. E assim, com essa lembrança, nós acabamos transmitindo e transferindo para a pessoa o mesmo sentimento de gratidão que nós temos. Sabe, amigo e amiga, talvez você se pergunte assim, pastor, mas para quem eu falo, quando eu falo, com quem eu falo, nós não deveríamos julgar as pessoas com as quais nós compartilhamos o testemunho. Não deveríamos. Meu conselho para você é o seguinte. Peça a Deus que coloque essa pessoa no seu caminho. Peça a Ele que coloque alguém na sua frente, no seu caminho, na sua casa. Eu conheço diversas pessoas que fizeram isso. Por isso que eu estou aconselhando você a fazer assim. Deus quer salvar todo mundo, mais do que nós queremos compartilhar com as pessoas, do nosso testemunho, da nossa experiência. Então, peça a Deus e Ele colocará alguém diante de você. Mas, olhando nos teus olhos agora, eu quero te pedir uma coisa. Presta atenção. Fale a verdade. Não invente histórias. Não aumente histórias. Ou não roube histórias dos outros, como se fosse sua. Fale o seu testemunho. E por mais simples que ele seja, o impacto, quem vai causar é o Espírito Santo. Fale a verdade, com simplicidade. Porque tudo que o Espírito Santo precisa é que você compartilhe o que aconteceu com você. E Ele vai causar o impacto na vida da outra pessoa. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família. Você recebe essa bênção? Então, feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, obrigado por esse momento. Ajuda-nos a praticar, Senhor, esses ensinos. Coloca, Senhor, alguém diante de nós, no nosso caminho, na nossa casa, para que possamos compartilhar esse amor maravilhoso. Perdoa para os nossos pecados. Nos livra do mal. Abençoe esse amigo, essa amiga que está assistindo agora esse momento. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Nos vemos semana que vem. Até lá. E aí E aí E aí E aí